É o seguinte, quem perder vai pular na piscina, e você? Bora, rocha Rocha, né? Vamos ver E você tem sinuca em casa? Lá em casa era um bar, né? Então agora na pandemia fechou Agora vamos ver aqui Aí você morava na sua casa em um bar, você trabalhava no bar, não? Não, meus pais É só ficava na sinuca, então? Às vezes, né? Ah, vamos ver esse às vezes seu como que é Vamos ver, você só... Às vezes quando tinha lugar pra dormir, eu deslizava a sinuca, né? Tá zoando? Brincadeira Caraca, eu falei, cara, mas você vai entender Então é isso, galera, joga bem Perdi uma pra ela Perdei outra, e o Cruze, ganhou ou perdeu? Cruze ganhou ou perdeu? Cruze, ó, 3x1, ganhei Ganhei eu também? Do Cruze também? Ganhei Vamos jogar apostado Quem aí? Caraca, quer arrancar dinheiro da menina? Ah, ela tá ganhando de mim? Mas eu não joguei apostado, então tô zerado, né? Não, ele quer jogar o dinheiro apostado Você joga? Joga Caraca, vai trouxa, idiota Vamos ver no que vai dar isso aí Errou Só que eu tô com o jogo meio bom aqui, só que eu tô errando muita bola, velho E aí Aqui, ó, aqui, ó Eu passei aqui, ó Passa lá, até o outro, ó Tá bem natural, sei lá De barato, de vento, tá já Toma aí, tá só Ferrou o caminho Só cega Vai pular na piscina Vai pular na piscina Pular na piscina Ah, moleque Tá, é o puro jogando Vai lá, vai lá, filhinho Coisa boa, hein? Sai lá do Nordeste pra pular na piscina aqui no de São Paulo, ó Pula, minha filha Pula Ai, que doida Nossa Tá fria? Vai Pula lá, filhinho Não Eu vou pular também, meu irmão Não vou Por quê? Negando a piscina Não, hein? Não Pula lá, né? Vai, Dê, a coxa, vai Por quê? Tá ruim? Vou colocar o chão É, pô, vou pular também Tá Tá pular, filha? Então pula Agora é É Dá pra colocar um biquíni Tá Tá bom? Pois Será que você pula na água? Tá fácil Você tava todo confiante, pai? Faz parte Confiante, essa mulher é ingrata Que te rouba, que te abraça Que beija, que te mata Ela joga o cérebro valendo dinheiro Ela vai lá pra aqui, filho, pai Ela vai lá, não Ela vai lá E aí, pai? A confiança é uma mulher Olha lá, pai Dois Vem ver Vem ver Macha Agora é você Pai Mas tira da tristeza a solução, pai O que aconteceu aí, pai? Ah, os caras estão brecando nós aqui na Capucro Por quê, pai? Mas tu já aprontou aí também, né? Caraca, rapazada É o seguinte, mano Eu tô... Olha lá, e o parceiro entrou Você entendeu? Sem dar cadastro nenhum E aí os caras vêm embaçar no meu cadastro? Caraca E aí o outro lado é o quê? Visitante? Visitante, morando E os visitantes não fez os bagulhos? Porque ele voltou Onde ele ter vindo Tu montou Tu mandou uma rua lá, mano Caraca, os caras estão embaçando mesmo, tio Quando eu comprar minha casa aí Esses caras vão se foder Caraca, pai E os caras abriu perguntando Tem algum MC aí dentro? Nunca passei por isso, pai Tô sinalizando o vídeo aí pra vocês, galera Queria deixar... Tá chovendo Tá aqui em Guarujá Chovendo um pouquinho É o seguinte E aí, pai Tem alguma base aí? E aquela música lá? Como tá? Tem um pedacinho dele aqui, João Já me tiraram Já chorei demais Hoje pra mim Isso tanto faz Jovem demais Com grana demais E o coração ficou lá pra trás Bando de racista Cês vai se foder Não é ameaça Eu tenho proceder Então quer dizer Que preto não pode Andar nos trajes Da peão de Porsche Dezoito carrinhos O pescoço A cara do enquadro Moleque nojo Não quero fama Só quero grana A vida é louca E não posso parar Tem que terminar Foguetão, pai Canta de novo Pra eu pegar a rima Que música, tio Que música, tio Que música Vamos fazer um feat ali Traz essa porra aí Ô, Kev Tá aí, ô, Kev Se liga a visão aqui, pai Chega ali Vamos lá Cantar pra ele Ô, Kev Pega a sua visão aqui, pai Pega a visão Vamos ver se o Kev curte Mandar o foguetinho Lá pra lua Olha o bichinho aí, pai Pega a visão, pai Pega a visão Canta lá Já me tiraram Já chorei demais Hoje pra mim Isso tanto faz Jovem demais Com grana demais E o coração Ficou lá pra trás Bando de racista Cês vai se fuder Não é ameaça Eu tenho proceder Então quer dizer Que preto não pode Andar nos trajes Da pinhão de porte Dezoito carregos O pescoço Sacarado em quadro Moleque no olho Não quero fama Só quero grana E não Não posso parar Tem que terminar Aí tem que terminar, pai Tipo assim, mano Na festa do ano novo Ó, se seu valor Não tem sentimento Desde jovem Eu fui batalhar Vida louca, louca Tô crescendo Fui no corre Atrás do altar Tô vivendo tipo Zeca pagode O altar Tô vivendo punk Em vez que é Viver o Ronaldinho Os moleques Hoje tá brilhante Se cada vez Que eu errei Comigo mesmo Hoje em dia Chorei No desespero Quantas vezes Que eu te chorei Diz com o homem Que não pode chorar Hoje é três puta vezes Dessas seis Das mais vagabunda Pode vir todas De uma vez Quero granazerado Gastar Cada vez Que é pesado, né? Explica pra eles Onde é que eu ia Que sua música é, pai É O dia da festa Tá ligado? Ano novo, pai Todo mundo curtindo Aqui em casa Aí na sua? Aqui A menina quis entrar Aqui, tá ligado? Mas o Babi tava achando Ninguém conhecia ela Aí tava aí Mais uma pessoa Na porta, certo? O seguinte Que ela falou O que você tá falando? Você é preto Você nem deve estar aqui A menina falou pra você Falou, pai E aí do ódio Vem a música, pai Que a gente vai fazer Contra o racismo Ah, tô dentro Já fiz minha parte aí Vocês viram, né? É sozinho aqui minha parte Essa música não existia Que você cantou aí Não, acabei de conversar Tá louco? Ah É sério? Poxa, tô loucão, mano E aí, pai? Macho, terminou essa música aí? Vambora Tá dentro, pai? Tô dentro, senhor Ninguém me representou Macho